Depois do lançamento do CDI Portugal, nós sentíamos que fazia sentido alargarmos o projeto às escolas. E no Reino Unido tinha começado o programa EPSORGUDO, baseado na nossa metodologia base, que são o CDI Comunidade. Na altura, as pessoas da Direção-Geral de Educação disseram que queríamos fazer a experiência. E fizemos um piloto em 2014 e a receptividade tanto de alunos como de professores foi fantástica. Os professores convidam os alunos, as equipas têm de ter entre dois a cinco alunos e um terceiro elemento que são os experts, os nossos especialistas. Seja na área de marketing, programação, daquilo que for. Depois as equipas vão desenvolvendo o produto ao longo do ano, são selecionadas para ir aos encontros regionais, Norte, Sul, Madeira e Açores. Dos encontros regionais vão para o evento final, na Gulbenkian. Na pandemia, fomos dos pioneiros a fazer os eventos híbridos quase em modo televisivo e fazer com que a competição fosse uma festa onde se pode, na prática, dar um prémio ao trabalho de todo o ano. O micro-objetivo é o desenvolvimento de apps, de soluções tecnológicas que tenham como pano fundo os objetivos de desenvolvimento sustentável. A última vencedora é uma solução que tem a ver com a ocupação das praias e que saiu numa entrevista na BBC. Até as soluções, a preocupação com o abandono dos séniores e a solidão, os colegas preocupados com os alunos que têm mais dificuldades, como é que se podem deslocar e como é que podem frequentar a escola. Enfim, uma play de um conjunto de soluções. E, neste momento, nós já conseguimos envolver mais de 500 escolas, mais de 16 mil alunos e mais de 1.300 professores. O macro-objetivo é o desenvolvimento para um modelo educativo em que o professor tem um papel de menos líder e de mais facilitador. E, neste momento, acreditámos cerca de mil professores. Este impacto foi, de facto, muito grande e foi aquilo que nos fez ganhar o prémio da Unesco em 2020 para a melhoria da performance dos professores. O impacto dos alunos, obviamente, é o principal objetivo. O impacto nas soft skills, o impacto no à vontade, na criatividade. Depois, há o que nós chamamos de impactos indiretos com os pais, com a família, com os educadores. E que ficam sempre admirados, muitas vezes, com a performance dos seus filhos, dos seus netos, porque não estavam à espera que eles pudessem estar num palco a fazer isto. E, depois, o WebStoreGood, para além do programa em si, tem atividades complementares. Já estivemos presentes dois anos com o WebStartup no Portugal Digital Summit, onde apareceram miúdos do ensino secundário a fazer apresentações no meio dos grandes gurus da tecnologia mundial. E captou um grande interesse, inclusivamente, por essas pessoas. E, depois, o WebStartup no Portugal Digital Summit,